E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tô aqui pré-review Mooker do Felco, amadou menos Espero que vocês gostem A capa do vídeo dele já tá engraçada E o título também, né? Então meus amigos, acho que vem muita risada pela frente Espero que vocês gostem, deixa aquele like pra fortalecer Compartilhar também, é de grande ajuda, tá? Verdade, meus amigos E é isso aí, tamo junto, meus amigos Então, mas eu já deixo que eu ia pra fortalecer E ativo assim, menino Ah, não perdi nada, quer dizer? É melhor, então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos Gente, parece que eu saí do hospício Ah não, o branco não fica bom em mim, não Caiu assim pra mim, o Felco assiste Mookerana Eu não tinha nem ideia do que era isso daqui Um real de show em inglês? Então você vê, eu vou me divertir com o quê? A voz de Guilherme Briggs? Eu vou assistir a parada através da interpretação de Márcio Seixas? Pô, o negócio é dublado, sabe? Já começa por aí Eu vou admitir, pô, eu tenho preconceito Simplesmente por ser americano Pô, por que vocês não veem uns programas brasileiros bons? Poxa, até olha o curso Um programa bacana aí Que todo mundo curte, sabe? Agrega pra caramba Você vê, tem também o Professor Pasquale Entendeu? Programa pra se divertir mesmo Fofocalizando Pô, se deixar, eu fico o dia inteiro vendo essa porcariazinha aí Uma mosqueta lá, bem doidona, loucona Pô, Brasil é Brasil É tudo o que você precisa ter aqui Não precisa ir pra fora, não Sabe? Você vê a pessoa falando assim Ah, eu tô assistindo a quarta temporada de Stranger Things Que não sei o que Pô, Chiquitito, você tá fazendo a mesma coisa É 24 anos Programa do Content TV E uma costela também Certo, você quer a porção de costelas? Não, não, uma costela só Aqui a porção é meio cara Tá bom, então você quer uma costela Isso, por favor A maioria dos caras quer impressionar Ou, sei lá, se exibir no primeiro encontro Então foi diferente porque Ele não tá nem aí Foi meio... Estranho Você acaba de conhecer um Sigma Male, Vadir Você estava acostumado com betas E agora conheceu um Sigma Grandside Male Chupa essa costela, aí fica de boa Não reclama, não Chupa esse ossinho aí e fica de boa Fica quietinho Eu já notei que o Greg Não gosta muito de gastar dinheiro Nossa, como você notou? Assim, não é como se você estivesse num programa Chamado literalmente Muciranda Com câmera e tudo lá O pessoal filmando Não é como se o sentido de tudo fosse justamente esse Nossa, achei você bastante inteligente, inclusive Bastante da sua parte Você é uma garota muito esperta Você é esperta, pega rápidas coisas Muito bom Olá, bem-vindos ao meu apartamento Eu tive muita sorte Então? Uma das minhas alunas de Zumba Me disse Ei, o meu avô morreu E você pode morar no apartamento dele se quiser Em troca eu preciso cortar a grama Mas nada como não pagar aluguel Poxa, que bacana Fica vendo a carcaça do velho carcomido lá O espírito do velho chupando teu pé de noite E não chupar o teu pé de noite É bacana, né? É bom que você economiza dinheiro Você economiza dinheiro Mas fica lá o bichão chupando teu pé de noite Toda noite o velhão chupando teu pé Bem bacana Isso aí é bom De economizar Isso tudo aqui é o velhinho que morreu Ele deixou tudo aqui Eles moram aqui comigo O Roger e o Kevin Este apartamento tem cheiro de gente velha Fica ofendendo aí Fica ofendendo o velhão ligadão lá Poxa, você sabe que o espírito não dorme Sabe que o espírito não precisa dormir O bichão fica observando você o dia todo Tu mete uma dessa aí numa hora dessa E tu aborrece a criatura Daí não pode nem reclamar Quando ele estiver chupando teu cacanhar Chupando teu pé inteiro Eu não sei quanto o Greg paga de aluguel Mas eu e o Kevin pagamos uma grana alta Olha, é um apartamento bem grande De três quartos Então eu trouxe meus dois amigos Eu cobro o aluguel deles Embora eu viva de graça aqui Pô, o cara não é nem mais muquirano Pô, o cara esse ponto já é golpista Pô, o que ele fez? O cara conseguiu extorquir um barraquinho De uma pessoa desavisada Botou dois barbãs ali pra pagar o aluguel E tá se nutrindo dessa brincadeira aí Aí esse ponto já virou crime O Greg acha que leva uma vida normal E as pessoas também acham Se não o conhecem direito Ele toma banho de roupa Poxa, ele fala com peso, né? Ah não, isso aqui Poxa, ele fala com uma tristeza Falando, pô, quem vê pensa Que esse retardado aí é normal Os amigos acho que é normal A família Nossa, gente Essa coisa de muquirana é muito triste Bom, o Elon Musk da dimensão invertida já deu Agora a gente vai entender O porquê desse programa ser tão famoso E falaram que um dos casos mais cabulosos É de uma mulher que se chama Kate Hashimoto A maior das muquiranas Quando eu uso papel pra enxugar as mãos no banheiro público Eu tô secando as mãos que acabei de lavar Então eu os guardo e os reutilizo Eu pego esta garrafa de água e me lavo Aí me seco com um daqueles papéis que reutilizo Poxa, o bagulho deve estar todo infeccionado já Todo cheio de fungo Cheio de bicho O bagulho deve estar purulento Ela usa o papel que ela pegou no shopping Que pegou no banheiro do shopping Poxa, o bagulho deve estar cheio de bicho Bagulho todo infeccionado Sai no pulso O bagulho deve estar escroto, hein Kate? Cheio de bicho, né Kate? Fala a verdade Fala pra nós Chega a pingar a pele Ou eu mesmo vou dar um paninho umedecido pra você aí Você tenta resolver essa brincadeira aí Eu sei que você tá vendo esse vídeo Já tenta resolver essa situação aí Abraço, Kate, é pro seu bem, viu? Eu sou muquirana por vários motivos Depois que me formei na faculdade Acreditava que teria emprego pro resto da vida Ah, ela é muquirana porque ela fez faculdade Pô, agora tá explicado Agora eu tenho toda a empatia do mundo Ela achou que ela ia começar a ganhar dinheiro com a faculdade Tadinha Nossa, que pena, né? Por isso que eu falo, pessoal Você vai achando que vai fazer uma faculdade Vai sair com emprego Termina comendo cabeça de rato do lixo Roendo, chupando osso Da rua, tá me entendendo? Faculdade é uma coisa que mata a gente mesmo Uma coisa perigosa Eu penso, poxa, por que não faz um cursinho profissionalizante da Embrateca? Pô, tá com um desconto bacana Um desconto bom Informática, nova moda, sabe? Eu fico pensando Se fizesse um cursinho na Embrateca Estaria comendo caviar no café da manhã Tá entendendo? Fala assim, não, hoje eu quero comer uma comidinha mais comum Uma coisinha mais simples Chega o chefe e fala assim Hoje você vai comer esse cargô Aí você fala assim Não, mas que que é isso? Daí fala assim Não, quem mandou fazer a Embrateca? Entendeu? Informática, ainda que é nova moda Que chegou pra ficar A pessoa vai despercebida Daí fala assim Não, agora você vai ter que aguentar Vai ter que aguentar a riqueza Eu falo assim Pô, mas não tem uma macarronadinha Uma coisinha assim Não, eu falo Aqui é só o luxo Quem mandou fazer o cursinho na Embrateca? Daí fala assim Não, então é isso Prepara essa cabecinha desses cargô aí Tá me entendendo? É com lâminas de ouro Lâminas de ouro não pode faltar Aí vai logo, eu junto o bão É isso, pô Depositou confiança na faculdade E vai terminar Roendo patinha de ratinho mesmo Entendeu o que eu dizei? Roendo patinha de ratinho Não tendo onde dormir Tomando banho com água de chuca Tem cadeira no lixo Por que você não faz o seguinte Ô Kate, eu sei que você tá vendo esse vídeo Sei que você curte meu canal Vê todo dia Por que você não entra nessa porra Desse saco de lixo aí Mora aí Nessa porra desse saco do lixo Vai ter recurso infinito Pensa comigo Tudo vai precisar se locomover O sua vagabundo Você vai morar no lixo Vai ter recurso infinito As coisas vão chegar pra você As pessoas vão jogar na tua cabeça As coisas boas pra tu comer Entra nessa porra desse saco de lixo Aí bora aí Cadê? Essa Kate é foda Eu sei que você tá vendo o vídeo É um abraço aí pra você Viu Kate Pra toda a sua família Um beijo Viu meu anjo Então tá bom Entra no lixo aí Viu? Broto de alfafa Está meio úmido dentro Quando eu reviro o lixo Eu tenho a chance de conseguir Comida gourmet de alto padrão Pela qual eu nunca poderia pagar Pô, gourmet Aí você forçou hein Kate Pô, quer preparar uma carninha ali No máximo Uma patinha de rato Bem fritinho Fica crocante Fica gostoso Uma saladinha Pega, poxa Uma folhinha Uma folhinha de urtiga Bota ali um vinagrinho Daí eu vou concordar com você Fica gostoso Agora falar gourmet Daí você já tá metendo louco Tu já tá forçando Não tem nem um otário aqui também não Fiz faculdade Igual você não sou youtuber Vou comprar minhas sobras de comida Que encontrei no lixo Mas não tem tantas Eu vou precisar de mais Para o jantar de amanhã Com o Matt e a Rose Ah não Não coloca os outros Nessa sua loucura não Deixa os outros limpar Quer comer cabecinho de rato Quer comer É Cabeça de Chinchila Tu come sozinho Agora não coloca os outros Nessa sua doença Nessa sua não Essa brincadeira é tua Ok Bolo de cenoura Hum Tá com um cheiro bom Mais alguma coisa aqui Ah tem outro bolo nesta caixa Ei com licença Não pode fazer isso Ah eu só tô vendo Se tem alguma comida aproveitável No seu lixo Mas não pode fazer isso Senhora Poxa Eu acho que a única resposta Adequada Para o que ela falou aí Que tá procurando Comida aproveitável No lixo É vai tomar no teu Poxa Você vê uma mina Pegando no teu lixo Você fala Não pô Não faz isso não Pro seu bem Nem por mim Mas por você mesmo Vai pra sua casa Daí fala assim Não Tô aqui procurando Uma comida bacana Aqui no seu lixo Pô Eu ia começar a aplicar Uma mina terrestre No meio do saco Eu falava Não Olha Eu pensei em responder Mas eu vou fazer diferente Eu vou mandar Eu vou ficar quietinho E eu ia entrar E falar assim Você vai ver quem que é louco agora Tá bom Vamos ver Vamos ver quem que é louco Então outro dia Eu colocava uma mina terrestre Aplicava no lixo Bem mocadinho Embaixo de um bolo bem gostoso Abacaxi com coco Daí chegava e falava assim Nossa Que bolo gostoso Meu preferido Abacaxi com coco Pum Acabou Perdeu dois braços Doas pernas No meu lixo Não brinca mais Não tem outro bolo Você vai me desculpar Mas isso aí tá mexendo comigo Eu achei que eu ia me divertir Mas o bagulho tá me fazendo mal Começa com ela falando Que vai pra faculdade Agora ela tá preparando rato Cabeça de rato pros outros O negócio tá mexendo comigo Ô Kate Eu sei que você tá vendo esse vídeo Você vai até me desculpar Mas não é todo dia Que a gente tá num dia bom não Hoje eu não tô bom Pra ver isso não Tu não me pegou no dia bom não Kate Nossa Que apartamento pequeno E bagunçado Dá oi primeiro Sabe Agora eu vou dar razão pra Kate Antes de criticar Dá pelo menos um oizinho Fala oi Tudo bom Agora você chega assim Já estourando Machu Agora eu vou dar razão pra Kate Já preparou uma comidinha gostosa E tá me tendendo Bagulho com gonococos Mas tá gostoso Mas tá gostoso Se você não perguntar Da onde que veio Tu vai comer tranquila E não tem problema nenhum Feito com carinhos Caralho Então aqui é onde eu durmo Você dorme nisso? Nossa Não parece ser nada confortável Na verdade é bem confortável Parece que é bem desconfortável Na verdade é bem confortável Pra deitar Vocês podem experimentar É melhor não E se tiver sujo Ai se tiver imundo Que essa japa escrota aí deitou Ai gente que engraçado Se tiver com o sebo de cu Dessa japa Ai vamos embora Vamos embora Japa Ai muito escrota essa japa Não Vocês são maquiavélicos Isso é coisa de psicopata Você fala na cara dela Isso daí Pessoa chega chamando Pra deitar na caminha dela Pô caminha sagrada Daí você mete um Essa escrota Tiver deitada aí Rose Pô isso aí é vacilo pra caramba Pô eu se fosse aqui Tinha trocar esses amigos aí Eu vou te dar um conselho Conselho do meu coração agora Seus amigos de verdade É o lixo É o gonococos É os São o rato É o rato Os vermes Esses são seus amigos Tá? Deixa de lado essa gentinha falsa aí Que só tá aí pra fazer você de chacota Volta pro saquinho de lixo Que lá você tava em muita melhor companhia Meu aginho Meu 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 anjo Um beijo pra você meu anjo Você sabe que eu quero seu bem pra caramba Viu? Agora vendo isso tudo aqui Pessoal fico me perguntando Por que que alguém vai preferir faculdade Numa era que existe Tiktok Quai Pô abre uma conta no Quai Sabe? Pega umas moedinhas Faz umas dancinhas bacanas pro Tiktok Tá vendo? Você vai ter uma carreira promissora Sabe? Vamos usar a cabeça pessoal Eu vou morrer falando Eu não vou desistir Enquanto não existe uma mudança É... Em massa no status quo E o pessoal fala assim Nossa Felca Mas como assim Que parar de fazer faculdade Pra fazer vídeo pulco Aí você tá louco? Bom, sabe quem foi chamado de louco também? Vamos lá Galileu Galilei Thomas Edison Nicola Tesla Então você vê As pessoas são meio resistentes ao progresso mesmo É assim mesmo Mas a minha parte eu vou fazer, tá bom? Até a próxima Acabou? Até a próxima Não acredito Mano Eu vou morrer falando Caraca, eu vou morrer falando Meus amigos Nossa, gente do céu O David é um muquilano Foi isso que eu descobri Eu sou muquilano? Não Eu não chego nesse nível, não Mas é um pouquinho aí, ó Viu? Não Não Eu, tipo Eu seguro dinheiro e não gasto muito Mas Eles aí superam qualquer um Não, essa mulher Meu Deus Não, essa mulher ainda consegue ser pior que o cara O cara também é meio louco, né? Mas ela faz umas coisas Mas ele ainda é inteligente Ele conseguiu uma coisa de graça E conseguiu um aluguel dos caras Inteligente pra ladrão, mano Não Não Porque, ó Um exemplo Eu te dou uma casa Eu te dou uma casa Nessa casa você tá de graça Só que você não quer trabalhar Mas você pode viver de aluguel Outras pessoas que querem alugar a sua casa Mas eles não sabem O quê? Que o cara não paga nada Então, aí Olha, o David faz a mesma coisa Quem é nisso e ele, entendeu? Tem uma espécie Mano, é isso Com os amigos Mas, mano O negócio também Que ele falou lá da faculdade O que vocês acham? Hoje em dia Compensa você fazer uma faculdade Ou compensa você viver da internet? Tipo, qual que você escolheria? Se você der, sua ordem É Não é fácil também Você tem que batalhar muito E não é do dia pra noite Que você vai conseguir Viver da internet Você precisa de uns aninhos aí pra você E outra coisa Você tem que estudar muito É tipo uma faculdade Você tem que estudar Estudando Qualquer coisa assim Mas, hoje em dia Tipo assim Muita gente fala Já pesquisei também O pessoal, tipo Faz faculdade Só que todo mundo já pensa Mano, vou ganhar 15 mil 10 mil Quando eu me formar Mas ainda assim Que pra estágio Tudo É um processo Você precisa ter Uma quantia boa guardada Pra você se manter Mas depois Pode ser que no futuro Tipo, sua profissão Pode render muito dinheiro também E às vezes você faz Porque você gosta Você gosta também Cada um tipo Se identifica com algo Mas, mano, vou mirar ele falando Vou morrer falando Vou morrer falando Bicho, é da hora, mano Ele de branco Você é louco, tá? Se encarnou, gente Só cadê Meu Deus Mano, sabe o que ele está parecendo? Aquele de Stranger lá O Vecna Não Ele é o Vecna Ele parece o Vecna, mano Caraca, igualzinho, mano E quando a Mucrida não estava de lado assim Ela parecia um pouco do Felca, mano É o Multiverso É o Multiverso Mano, está muito engraçado Comenta para a gente E comenta aí Você é Mucrida ou não? Você gasta muito, né? Você é o quê? Eu não sou Mucrida Você gasta muito? Não, eu também não Ah, eu também não Eu estou com o Mucrida Não, eu tenho que ser Mucrida Mano, está louco Bom, gente Se eu gostar Comenta para a gente O que você não achava E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada Pelo seu feedback Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau